Quem é esse rapaz que tanto a dogeza Que tanto me confunda pra dar pra deslar Que tanto se requebra o céu, um salto alto E os anéis de pulo, mas o alanteja de usar Que assim, manda beijo pra todos os seus amores Me viu em separar cores pra escandalizar A minha mãe falou contigo, perigoso Me viu sorvente, fazendo guapuá Meu pai me contou que um dia me lutar Não é razoa, mas tanto tchá 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 Quem é esse rapaz que tanto a dogeza Que tanto a dogeza Que tanto a dogeza Como me enviarmos Puxando o seu foguete Lembrando o foguete É descansar Cuidado em ele Quem é esse rapaz que tanto a dogeza A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL